Olá pessoal, aqui é Renato Santini da Loja Itamontanha, trazendo para vocês mais algumas dicas e dessa vez vai ser como escolher sua jaqueta impermeável. Se você gosta de conteúdo como esse, não deixa já de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que ajuda muito o canal a crescer e faz com que a gente sinta ainda mais vontade de trazer conteúdos como esse para você. Bom pessoal, primeiro, antes de começar a falar sobre jaqueta impermeável, é legal avisar vocês que existem várias nomenclaturas para esse mesmo produto. Sim, jaqueta impermeável, anoraki, anoraque e também, por exemplo, japonas e outras capotas, por exemplo, que são vários nomes que se dão a esse tipo de jaqueta. E o que faz uma jaqueta impermeável? A jaqueta impermeável, ela funciona como a última camada ou a terceira camada, né, do sistema de camada de roupas. Se você não sabe o que é o sistema de camada de roupas, fica aqui embaixo na descrição, explicando quais são essas camadas. Temos aqui vídeos da primeira camada, segunda camada e terceira camada. A jaqueta impermeável funciona como a terceira camada. Ela é uma jaqueta que possui proteção contra chuva, contra água. Então, ela é uma jaqueta que não deixa com que a água atravesse para as próximas camadas de roupa. A segunda camada é a camada de aquecimento e a primeira camada é a camada de retenção de calor, tá? Uma das vantagens de se ter uma jaqueta impermeável é que ela vai te fazer o quê? Ficar seco durante dias chuvosos. Ela vai manter a sua temperatura corporal mais estável, né? Lembrando que é sempre interessante utilizar com o sistema de camadas, que é com a segunda camada, que é um fleece ou uma jaqueta de pluma. E com a primeira camada, que é a segunda pele. Porque aí você mantém a sua estabilidade, né? Já que ele também tem a função de porta-vento, te mantendo aí com uma temperatura mais estável, fazendo com que seu gasto calórico também diminua. Afinal, um corpo gelado faz com que teu corpo trabalhe mais rápido, né? Ou queime mais calorias e você precise consumir ainda mais calorias. E numa situação onde você está na montanha, isso não é tão interessante. E quais são as atividades que eu consigo utilizar uma jaqueta impermeável? Bom, a gente dividiu em quatro tipos de atividade. Nós temos aqui a corrida de rua, o montanhismo tradicional, o montanhismo mais leve, a alta montanha e o modo casual, certo? Falando de corrida de montanha e tanta de rua também, os anoraks, as jaquetas impermeáveis, para esse tipo de categoria, ele precisa ser o quê? Leve e de alta respirabilidade. Como esse modelo da Salomon que eu tenho em minhas mãos. Ele primeiro que ele fica muito compacto, né? Então se você utiliza uma mochilinha, uma pochete, você consegue carregar ele tranquilamente. E ele tem essa alta respirabilidade e uma grande leveza, fazendo com que seja ideal aí para suas corridas. Agora falando do montanhismo tradicional aqui das montanhas brasileiras, nós vamos ter dois tipos de anoraks que nós indicamos. Primeiro são anoraks como, por exemplo, esse Columbia Evaporation, que é um anorak feito para quem vai fazer caminhadas, por ter alguns detalhes que ajudam muito na ventilação. Primeiro que ele já é um tecido um pouco mais grosso, né? Ele possui uma película impermeável que faz com que tenha essa respirabilidade um pouco maior. Possui ajustes no capuz para que ele se adapte bem à sua cabeça. Tem respiros embaixo dos braços e outros ajustes aqui também na barra, para que ele te proteja por completo. Esse é o tipo de anorak que nós indicamos para as trilhas mais abertas, trilhas onde você não tem tanta mata fechada, que vai ficar com que você fique secando a mata, né? Um termo que a gente utiliza aqui, enxugando a mata, e fique trazendo muita água para o seu anorak. Agora para esse tipo de situação, onde você tem uma mata muito fechada, ela é interessante você ver um anorak que seja mais grosso, que tenha um tecido um pouco mais resistente, porque você vai precisar ficar passando em galhos, em pedras, e aí isso daí pode danificar anoraks que sejam um pouco mais leves. Agora falando de alta montanha, né? Nós temos aqui nas minhas mãos o modelo The North Face L5, tá? É um considerado um dos melhores anoraks, as jaquetas impermeáveis do mundo. Além de bonito, ele tem muita funcionalidade e tecnologia. Primeiro que esse anorak, ele tem a função de o quê? Primeiro barrar grandes ventos, né? Ventos aí de velocidades muito altas. Ele tem que ter um tecido muito resistente, porque, por exemplo, nos Andes você tem muita partícula voando, né? Nessa ventania toda e também você pode, por exemplo, cair e se ralar aí em rochas mais pontiagudas. Então é interessante que você tenha um anorak um pouco mais resistente. Lembrando que, mais pra frente no vídeo, eu vou explicar um pouco mais sobre as camadas de construção do anorak. Esse é um anorak que possui três camadas, né? Que ele tem mais resistência e mais durabilidade para ser utilizado nas montanhas. Além de possuir uma tecnologia que deixou ele um pouco mais leve, então ele traz aí todos os detalhes principais que você precisa para um anorak, né? Para uma jaqueta impermeável, que você vai utilizar em alta montanha. Lembrando que na modelagem é interessante que você lembre que em alta montanha, principalmente, você vai ter jaquetas um pouco mais grossas por baixo do anorak, né? Então é legal você ver um tamanho aí que caiba em conjunto com as camadas anteriores, a segunda e a primeira camada. Então na hora aí de escolher, pense nisso também. Veja como são as suas outras camadas. Bom, agora para a linha mais casual, a gente geralmente indica um anorak, né? Que proteja principalmente da chuva, ele não precisa ser tão elaborado assim, mas o principal é que ele combine aí com o seu estilo, né? E aqui, por exemplo, aqui na loja da montanha, você pode ver que a gente tem diversas cores para você, tanto no feminino quanto no masculino. Então o principal é que ele te proteja aí, né? Por exemplo, um orvalho da manhã, ou uma chuva mais fina, ou até mesmo uma tempestade aí que você precisa correr de casa para o carro, né? Ou então o trabalho para o carro, o trabalho para o ônibus, algo assim. Então é interessante que você junte aí seu estilo com também essa impermeabilidade das jaquetas impermeáveis. Agora falando um pouco de tecnologias dos anoraks, né? Você vai estar vendo aí na tela algumas das tecnologias que existem nesse mundo do montanhismo, e que na loja da montanha nós temos, por exemplo, tecnologias da Columbia, como o OutDry. Nós temos tecnologias da The North Face, por exemplo, que utilizam o Future Light. Uma tecnologia que é conhecida mundialmente é o Goretex, tá? É considerada aí uma das melhores membranas impermeáveis do mundo, né? Que traz tecnologias aí que vão levar a pessoa desde fazer uma caminhada até uma alta montanha. Então, saber entender essas tecnologias é muito importante, porque cada uma traz seu estilo, né? A OutDry, como eu citei da Columbia, ela utiliza uma membrana que fica do lado de fora. A Future Light da The North Face, por exemplo, trouxe tecidos que deixam mais leve e mais resistentes. E a própria Goretex, que tem essas membranas muito mais elaboradas aí por anos de tecnologia que foram desenvolvidas para esse tipo de produto. Outros detalhes que você tem que perceber também na hora de escolher a sua jaqueta impermeável é que tipo de tecido ele está sendo utilizado, se ele tem ajuste no capuz, se ele tem ajuste nos punhos, se ele tem ajuste na barra, quantos bolsos ele tem, como é o acesso desses bolsos, se o zíper é selado, se não é selado. Então, tudo isso ajuda você na hora de escolher o tipo de produto ideal para a sua atividade. Mas um dos principais fatores que faz com que você escolha bem um anorak é a construção dele. Os anoraks são divididos em três tipos de construção. Eles têm os anoraks de duas camadas, de duas e meia e de três camadas. Vou começar do maior, né, para explicar um pouco mais de como funciona isso. A três camadas, ele possui um tecido externo, que possui um tratamento hidrorepelente. A segunda camada dele é a película de respirabilidade, que faz com que o seu suor saia do seu corpo e seja transmitido para fora, né, fazendo com que você não molhe internamente o seu corpo. E a terceira camada é uma camada que protege essa camada de respirabilidade, fazendo com que você não perca todo esse fluxo de ar que existe dentro do anorak, da jaqueta impermeável, e te proteja muito bem, né, na hora da chuva ou de outras situações aí que envolvam água. Agora, o de 2.5 camadas, ele funciona da mesma forma que na parte externa, ele tem o tratamento hidrorepelente, ele tem a camada de respirabilidade, porém, ele tem somente uma película que protege aí, não é um tecido diferente do de três camadas, ele é uma película ali que protege, mas ele desgasta com o tempo. O de duas camadas, ele só possui a parte hidrorepelente e a membrana respirável. Então, é um produto que tem uma qualidade um pouco inferior na questão de resistência, né, que acaba se perdendo um pouco com o tempo, mas ainda é uma jaqueta impermeável. Lembrando que existe dois estilos de jaqueta impermeável, né, de duas camadas e de 2.5, por exemplo. A de duas camadas tem um modelo Resolve, por exemplo, da The North Face, que ele utiliza a membrana externa, o tecido externo, que é hidrorepelente e uma tela interna que faz com que essa respirabilidade aconteça. Já o modelo Venture da própria marca utiliza o quê? A membrana direto com contato com o corpo e essa camada externa hidrorepelente. Uma das coisas importantes na hora de escolher uma jaqueta impermeável é lembrar da respirabilidade, porque lembre-se, não adianta você comprar uma jaqueta de alta montanha, que tem várias tecnologias e etc, se você é um corredor de montanha. E não adianta você comprar um anorak de um corredor de montanha para usar em alta montanha. Lembrando que cada tipo de anorak, cada tipo de jaqueta impermeável, ele funciona para alguma situação. Então, o casual, às vezes, você consegue utilizar na montanha. Mas um casual, nem sempre você vai conseguir utilizar em uma alta montanha. Agora, um anorak de alta montanha, você consegue usar casual. Então, serve aí essa consideração para fazer você lembrar na hora de escolher o seu produto certo. Uma das coisas que, às vezes, confundem muito as pessoas na hora de escolher uma anorak, uma jaqueta impermeável, é sobre o termo da coluna d'água. Vale lembrar que muitas das marcas hoje, das melhores marcas do mundo, não utilizam mais esse termo, porque acabou caindo em desuso, porque não é tão necessário assim na hora de escolher uma jaqueta impermeável. O principal é saber se a jaqueta é impermeável ou não, qual é o tipo de tratamento, qual é o tipo de tecnologia, e ver se ele se adequa ao tipo de atividade que você vai fazer. Bom, pessoal, essas são nossas dicas aí de como escolher uma jaqueta impermeável. São vários detalhes para você prestar atenção antes de escolher a sua. Mas, se você tiver mais dúvidas sobre esse tipo de produto, deixe aqui no comentário que a gente vai ficar bem feliz em responder para vocês. E se você tiver outras dúvidas de outros produtos, também comentem aqui ou enviem uma mensagem para a gente em nossos canais de atendimento, que a gente fica bem feliz em responder vocês. Então não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho